eu vou aproveitar que choveu aqui ó para mim mostrar essas pimenta aqui para vocês aqui e essa aqui é da minha casa e olha o tamanzinho que tá e cheio de pimentinha tá vendo ó dá para ver não sei se dá para ver mas eu acho que dá sim olha o tanto de pimenta biquinho que tem e olha o tamanho dessa e tá chovendo ainda né ó e vai acompanhando aí e é novinho esses pés aí meu sogro trouxe esses dias trouxe a mudinha tava uma seca danada aí a gente ele trouxe um enxadão a gente cavocou aqui eu coloquei um pouquinho de esterca ali que meu cunhado trouxe para mim ó e olha como é que tá carregadinho e agora esses aqui ó esses aqui já são um pouco mais velho ó logo começa a madurar e vai ficar bonito hein para fazer uns vídeos aqui ó olha olha aí esses aqui já são um já são bem mais mais velho do que aquela lá ó mas olha como é que carrega ó aí tá bem pequenininho o pé pequenininho já tá lotado ó ó e hoje minha esposa foi ali na na casa da minha cunhada e ela deu um potinho de doce de leite lá ó e aí eu já tive já falei para ela para guardar o pote e a gente poder e quando as pimentinha madurar a gente já faz uma conserva lá e já enche aquele potinho lá e esse pé de mamão aqui ó e eu tentei foto lá com meu moleque meu menino tá segurando um ele 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 chega aí a sete quilos mais ou menos aí cada mamão aí eu tenho três pezinho tem esse aqui e tem mais esse e tem mais um outro ali e esse aqui eu não sei nem que mamão é esse aqui nasceu aqui sozinho aqui não sei se é mamão papai esse é mamão normal e aí eu tenho mais essas mudinha que também de pimenta biquinho e eu tava até pensando agora aproveitar que tá chovendo e retirar elas daqui replantar em outro lugar mas eu acho que eu vou largar ela aqui mesmo e aí aqui tem meu canteirinho de cebolinha tá meio feinha assim é porque foi replantado agora e começou a brotar e aqui a terra é é fraquinha sabe e aqui tem mais um pouco de pimenta biquinho e olha ó tamanho daquelas ali embaixo e aí é isso logo começa a madurar ou já tá já tá mudando a cor tem essa couve aqui eu não sei se você já já vira e se conhece o legal dessa couve aqui é que e ela você pode catar esses galho aqui sabe pode cortar ele aqui enfim cá na terra que ele ele cria raiz e e já começa a produzir o tanto de bruxinho que tem a isso que a gente tá sempre desganhando ele e não vem esse cara meu cunhado trouxe quatro quatro mudinhas só e é o tanto que já tem e a mesma couve ela é um pouquinho mais mais durinha sabe não é aquela couve manteiga molinha ela é um pouquinho mais só que ela é mais resistente ó ela não dá por gão essas coisas mas é achei bem interessante e é isso aí espero que vocês gostem aí e até a próxima valeu